O ex-BBB Rodrigo Mussi, de 36 anos, passou por uma cirurgia na cabeça para a colocação de um cateter intracraniano na noite de quinta-feira, após sofrer um grave acidente de carro em São Paulo. Segundo nota divulgada pela assessoria de Rodrigo, as próximas 48 horas serão de observação para que sejam definidos os novos procedimentos e medicações. Além do traumatismo ucraniano, o ex-brother sofreu diversas fraturas pelo corpo, sendo duas fraturas expostas na perna. O estado de saúde dele é considerado delicado, porém estável. O acidente aconteceu na madrugada de quinta-feira, quando Rodrigo voltava do estádio onde assistiu ao primeiro jogo do São Paulo contra o Palmeiras pela final do Campeonato Paulista. Ele estava como passageiro de um carro de aplicativo, que bateu em um caminhão na Marginal Pinheiros, uma das principais vias da capital paulista. Rodrigo Mussi estava no banco de trás do veículo e não usava cinto de segurança. Por causa do forte impacto, ele teria sido arremessado para a frente do carro. Na madrugada do acidente, a repórter Mônica Simões, do SBT, registrou para o primeiro impacto e imagens exclusivas de como o veículo ficou após a colisão com o caminhão. Naquele momento, ainda não havia informações de que o passageiro em estado grave era o ex-BBB, Rodrigo Mussi. Infelizmente, uma vítima em estado grave, como eu disse, foi encaminhada ao Hospital das Clínicas. O motorista de aplicativo foi identificado como Kaique Reis e não se machucou. Em entrevista, ele disse que não sabia se havia cochilado ou se o carro teve alguma falha mecânica antes de colidir com o caminhão. Ele revelou que só lembrava do momento em que o airbag foi acionado. O motorista usava cinto de segurança e disse que chegou a pedir para o ex-BBB também colocar o cinto, mas que sua solicitação não foi atendida. Segundo a polícia, o motorista passou por um teste de bafômetro e não foi constatado que ele consumiu bebida alcoólica. O irmão de Rodrigo contou ao portal Metrópolis que ele deu entrada no hospital sem documentos e que a família só soube do acidente apenas no início da noite de ontem. No estádio do Morumbi, Rodrigo fez várias postagens. Em uma delas, ele aparece ao lado de Gui Napolitano, outro ex-participante de reality. Neste vídeo, ele vibra com a vitória do time do coração. Rodrigo Moussi foi o segundo eliminado da casa mais vigiada do Brasil e deixou a edição no começo de fevereiro. Ele nasceu em São José dos Campos, interior de São Paulo, e antes do programa trabalhava como gerente comercial. Neste momento tão delicado, o Fofocalizando se une à família, aos amigos e fãs para a pronta recuperação de Rodrigo Moussi.